Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês os meus favoritos do mês de maio O mês passou super rápido, nem deu tempo de usar tanta coisa Mas eu trouxe aqui os meus favoritos dos favoritos também pra não ficar tanto Tanta coisa, um vídeo tão longo, eu falando muito, como eu sempre faço e tal Então eu trouxe algumas coisinhas de maquiagem, de cuidados pra pele, pro cabelo E aí eu vou mostrando pra vocês No começo do mês eu recebi uma caixinha de uma parceria lá do blog E aqui do canal, né? Com alguns produtinhos pra testar e mostrando pra vocês aos poucos E eu já até fiz um post lá no blog mostrando o que que veio na caixinha E veio essa paleta aqui, que é a paleta de 28 cores, se não me engano 28 cores neutras Ó, ela é linda, gente, tem cores assim, tem do preto, marrom, até os tons de rosa Nudezinho, sabe? Ela é bem usável, dá pra fazer vários tipos de maquiagem com ela E eu tenho usado ela muito, muito, muito Toda vez que eu vou sair assim durante o dia que eu quero uma maquiagem rápida Eu vou lá e pego ela porque é muito fácil de combinar as cores que tem nela E tipo, ela é uma paleta, então fica todas as cores da maquiagem aqui Então já fica bem mais fácil Eu tenho usado muito essa paleta Eu fiz resenha pra vocês lá no blog Depois eu vou deixar o link da resenha, vou deixar o link da loja Tudo lá no explicadinho do post no blog E o link do blog vai estar aqui embaixo no box de informações Também dessa loja, a Camila, que é a dona da loja, me mandou essa base Que é a base da LA Girls E ela é muito boa, principalmente porque ela conseguiu acertar o tom da minha pele E isso é bem difícil, geralmente eu uso base Eu uso os tons mais claros das marcas E mesmo assim, às vezes fica escura Eu tenho que corrigir com o pó um pouquinho mais claro e tal Mas essa aqui fica certinha no tom da minha pele E ela é uma base muito boa Dá pra você construir camadas com uma cobertura Uma camada de base Já fica com uma cobertura legal E eu usei ela bastante, dá pra usar durante o dia Ou dá pra pesar um pouquinho mais pra fazer Um look mais pra noite Ela é muito boa, talvez eu faça resenha dela também lá no blog Que ela também não tem cheiro, isso é uma coisa muito boa Porque ultimamente eu tenho comprado, testado muitas bases com cheiro E eu odeio base com cheiro Porque geralmente ainda por cima é ruim, cheiro ruim Então essa dali não tem um cheiro assim que incomode Então é um ponto positivo pra ela também E o que eu também recebi dessa mesma loja Foi esse kitzinho aqui de delineador E gente, esse aqui é muito bom Eu tenho usado, na verdade, vem três delineadores, ó Vem um preto, um branco e um marrom Marrom não, roxo Tenho o cabelo aqui Um preto, um roxo e um branco O branco não vai dar muito pra usar Mas dá pra fazer outras coisas Depois eu vou tentar dar outras funcionalidades pra ele O preto que eu tenho usado bastante Se eu conseguir tirar ele daqui, né Porque eu tô com o meu comprido e atrapalha Ele olha, gente, ele vem num potinho assim A cara da riqueza, né E ele é muito pigmentado, muito preto Ó, não sei se vocês estão vendo aí Já usei bastante E ele vem com um pincelzinho Eu tô usando com um pincel mesmo que vem Porque o pincel já é mais durinho Bem firme, fininho, assim Do jeito que eu gosto Ele é muito bom pra usar esse tipo de delineador Então esse aqui também tá na lista dos meus favoritos Porque eu quase não usei delineador líquido esse mês Porque esse aqui é muito prático E é até mais fácil de usar do que o delineador líquido Então eu usei bastante Todos esses três produtinhos que eu mostrei São lá da loja de excesso da mulher Depois eu vou deixar o link também Tudo certinho aqui no post lá no blog Bom, agora Eu comprei esse lápis azul aqui Eu não sei se vocês lembram Que eu mostrei ele no vídeo de comprinha de maquiagem E, gente, ele é muito legal A cor dele é muito linda Ó, pra vocês verem como que eu usei Tá até sem ponto o bichinho Tadinho, tá sem ponto Ó, mas dá pra vocês verem A cor dele é muito maravilhosa, gente Olha Eu gosto de usar ele aqui assim na... Não sei se vocês viram, vocês viram? Vocês viram? Eu gosto de usar ele aqui embaixo Assim na linha da água e tal Tipo, se você fizer só um delineado E passar esse daqui Já fica uma maquiagem coloridinha Assim, super bonitinha, sabe? Deixa eu limpar isso daqui Senão daqui a pouco eu vou Passar isso na minha roupa Vai ficar uma coisa linda Enfim E esse lápis é muito lindo Ele dura o dia inteiro Ele tem uma cor super vibrante Super alegre É lá da Quindice Berenice Ele custou uns 17 reais Alguma coisa assim Também acho que eu vou fazer resenha dele Outra coisa que vocês já viram aqui Várias vezes Meus favoritos É o Estúdio Fix É o Fix É o Estúdio Fix da MAC E ele é ótimo assim Pra usar durante o dia Ele tem uma cobertura boa Tipo, você não precisa passar nem base Por nada Ele é uma base em pó já Que é maravilhosa Principalmente pra quem tem a pele oleosa Dizem que é muito bom Minha pele é seca Ele resseca um pouco a pele Mas mesmo assim eu consigo usar Boto bastante hidratante por baixo E resolve o problema Eu tenho usado muito esse Estúdio Fix Principalmente nos dias que eu tô com pressa Assim, eu só passo ele e vou embora Outra coisa Ai, como é que vai cair? Caiu Esse blush aqui Que é o Gingerly Da MAC também E ele tem um tom assim Meio terroso Muito bonito Ele combina muito com o meu tipo de pele Às vezes eu uso até pra Meu tom de pele, né? Não meu tipo Eu uso às vezes pra fazer contorno e tal Hoje eu tô usando ele Ele é muito Bonito Eu adoro a cor dele Tô cheirando o negócio Porque eu não tenho cheiro Esse aqui também já tem resenha lá no blog Depois vocês dão uma olhadinha lá E outro blush que eu separei E que também eu já tenho ele há bastante tempo É esse aqui da NYX Ele é o MPB02 Leite Sei lá E ele é um mosaico De vários tons de marronzinho Nude e tal Muito bonito ele, cara Muito bonito Dá pra fazer contorno Dá pra usar como blush É um dos meus blushes favoritos Esse aqui Eu uso demais Sempre uso muito E aí Vocês estão vendo esse batom que eu tô usando? Eu tô apaixonada por essa misturinha Porque Ela fica um tom bem aberto Assim, bem vibrante Bem rosinha Bem meigo, sabe? Bem delicado E eu Essa é a misturinha desses dois batons aqui Que eu tenho usado Praticamente todo dia É esse Rosa pecado Da Essencial Ó Ele é um rosinha É quase o tom Esse tom que eu tô usando, né? Praticamente esse mesmo tom Só que Ele No meu lábio Ficou um pouco ressecado Apesar dele não ser mate Nem nada assim Não sei porquê Porque ele é cremosinho Mas ele tem uma consistência Bem densa, sabe? Então ele Deixou um pouco ressecado Aí eu fui E passei esse aqui por cima Que é o Sparkling Pink Da Madeleine E ele é praticamente Só um brilhinho, sabe? Só um glóizinho Quase não tem cor É esse segundo aqui Eu passei ele por cima Ele deixou o batom Mais cremosinho Com acabamento brilhante E eu azarei Deu um pouquinho de cor também Mudou um pouco a cor dele E eu achei que ficou Muito bonitinho Eu ia ter usado demais Eu até botei essa foto Lá no Instagram Quando eu descobri Essa misturinha Eu botei a foto Dos batons lá no Instagram Porque eu amei, gente Muito lindo Muito fofo Aí num vídeo desses Que eu fiz Eu não lembro se foi Comprinha De maquiagem Eu acho Quase certeza Que foi um dos favoritos Do mês passado Uma leitora me indicou Esse corretivo aqui Da Tracta Se você estiver vendo Esse vídeo Fala aí Que foi você que me indicou Porque eu vou lembrar E ela falou que era bom E que era barato Realmente Ele custa 26 reais E como eu amo Testar corretivo Eu vivo de comprar corretivo Eu adoro corretivo Porque eu tenho Bastante olheira Então eu Resolvi comprar Ela me indicou E eu resolvi testar Ele é muito bom Não tem cheiro Eu acho Se tiver bem pouquinho E ele tem uma cobertura legal Dá pra você Construir camadas Também a cor ficou boa Pro meu tom de pele Essa aqui é o A cor clara Comprei na Renner Que foi onde ela falou Que tinha Que foi 26,90 E o último produtinho De maquiagem Que eu separo aqui É o famoso BB Cream Da L'Oreal Eu tô querendo Comprar o da Maybelline Pra fazer uma comparação Pra vocês Pra ver Qual a diferença Entre os dois Porque são os dois Mais famosos Assim aqui do Brasil Os mais fáceis de encontrar E tudo mais Ele O meu é a cor clara Se eu não me engano Só tem duas Outras cores Claro, médio, escuro Ou só clara e médio Acho que é só clara e médio Que tem E ele se adapta Ao tom de pele Então se você tiver A pele um pouquinho mais clara Um pouquinho mais escura Que a minha Ainda vai dar certo E ele é aquele 5 em 1 Ó Cadê os benefícios Hidrata a pele Suaviza imperfeições Uniformiza e ilumina Ação de brilho Protege dos raios UV Ele tem Fator de proteção solar 20 Mas eu acho muito pouquinho Pra mim tem que ser Um protetor Mais alto Um nível mais alto E ele Custou acho que 30 reais Alguma coisa assim Eu acho um preço bacana Porque esse aqui Dura bastante Com um pouquinho Só você já consegue Espelhar no rosto inteiro Então é bem legal Eu deixei aqui na caixinha Porque se eu for fazer resenha Eu gosto de tirar foto Da caixa também Então eu vou esperar Pra ver o que eu vou fazer Se eu compro outro Ou se eu deixo assim mesmo E de produtinhos assim De cuidado Com a pele Eu separei Esse sabonete líquido Que na verdade É um mousse de limpeza Ele não é líquido Ele vira uma espuminha E eu já mostrei ele Pra vocês no mês passado Nos favoritos do mês passado Ele é muito legal Porque ele é líquido Mas quando você aperta Sai uma espuminha Tá vendo? Então E depois que você passa No rosto Você sente mesmo Que seu rosto tá limpinho Deixa assim Super cheirosinho Sabe? Ele tem um cheiro muito bom Suave Um cheiro que não é muito forte E com certeza Quando acabar Eu vou comprar outro dele Porque ó Eu usei o mês inteiro Mais uma vez por dia Às vezes Mais uma vez por dia E ele já Tipo Não tá nem na metade ainda E eu uso Às vezes Dois bumps Desse aqui Tipo até o final Então Acho que ele dura bem Ele custa Uns 25 reais Alguma coisa assim Então acho um preço justo Pelo que ele é E pelo que ele rende E outra coisa também Que eu mostrei pra vocês No mês passado E que continuo aqui Muito amor É esse hidratante Da Johnson's Ele é muito bom Ele tem um aroma relaxante Eu gosto de usar ele de noite Ou depois do banho Ele é bem cremosinho E assim que você passa Na pele já absorve Então não fica tudo melecado Que nem alguns cremes ficam Então ele é muito bom E talvez quando acabar Eu vou comprar outro dele também Porque Ele já tá Já deve estar Do meio pra baixo Porque eu tenho usado muito E outra coisa Que vocês já conhecem O óleo extraordinário Da Oceve Gente Esse aqui é muito maravilhoso Você passa no cabelo O cabelo pode estar Uma bagaça Assim Que você passa E já fica Eu sinto ele soltinho Sabe Ele não pesa No cabelo Eu posso usar dois pumps Um pump Tanto faz Eu acho que ele fica Aí eu estava viajando No começo do mês Eu comprei esse tamanho O shampoo E o condicionador Então por enquanto Eu acho que eu vou comprar de novo Porque ele já está no fim Já está acabando Acho que eu vou comprar outro Para dar mais uma chance Para ver se realmente é bom Então foi só isso Só isso tudo Que eu separei aqui Para os nossos favoritos Do mês de maio Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem saber um pouco mais Sobre os produtos Se quiserem resenha Só falar aqui embaixo Nos comentários Algumas coisas já tem resenha Lá no blog Então é só passar lá Para dar uma olhada também E todas as informações Sobre os produtos Onde eu comprei Código de desconto Tudo isso Vai estar lá no blog Então se vocês quiserem saber É só dar uma passadinha lá O telefone da minha casa Está tocando Deixa eu desligar Para ir lá atender Um beijão E tchau